Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito do Cubicast. Hoje eu tenho a presença ilustre do Renato Groff. Você já deve ter visto em algum lugar, passando na sua timeline, com certeza, alguma live dele. Então, eu trouxe ele aqui para a gente poder bater um papo e encontrar onde que Azure, Kubernetes, .NET, onde essas paradas se encontram. Vou deixar ele se apresentar primeiro e aí a gente entra nesse papo. Renato, muito obrigado pela presença. Por favor, conta para o mundo quem é Renato Groff. Opa, tudo bem, João? Obrigado novamente pelo convite. Bem, pessoal, eu sou o Renato Groff. Eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2001. Desde 2015, venho trabalhado também bastante com nuvem, principalmente o Microsoft Azure, o Azure. Meu foco maior é com .NET, então já estou aí trabalhando com .NET há uns 17 anos, C Sharp. Passei alguns projetos com .NET, mas diria que não foi, não tenho as melhores recordações, porque geralmente era projeto legado, né? E você tinha que apagar um incêndio, né? Mas, enfim, meu foco maior de trabalho é com .NET, C Sharp, utilizando bastante Azure, né? E mais recentemente também passei a ter contato também com .NET, com .NET, com .NET e alguns projetos cloud native também. Que legal. Bom, quem nunca teve que apagar um incêndio num legado, né? Quem é essa pessoa tão sortuda assim? Pois é. E é aquele negócio, né? Tem vagas aí no mercado, né? A pessoa já fala, não, você vai trabalhar com legado, né? Então, tem bastante gente que fala, putz, melhor não, né? Acho que não. Melhor não. É verdade. Não que não dê para escapar disso, né? Porque mesmo você ficando aí um tempo numa empresa, né? Até coisas que você cria vão se tornar legados, né? Mas, dependendo aí, sistemas mais complexos, você caindo aí para dar manutenção num legado, muitas vezes pode ser uma experiência, se a empresa não é muito organizada, pode ser uma experiência um pouco traumática, né? Pode, pode ser. É verdade. E todo mundo está sempre criando o próximo legado, né? Sim. Não, eu estou criando a versão 2. É, esse é o novo legado. É o novo legado que você está construindo, viu, amigão? Legado inevitável. É inevitável. Inevitável, pessoal, aceita, tá bom? Todo mundo vai ter que dar manutenção no legado. E se você não dá manutenção no legado, tá? Você é xingado por alguém que está dando manutenção nesse legado. Fique tranquilo, isso vai acontecer em algum momento. Você vai ser bastante cobrado para fazer isso também. Isso, exatamente. Que legal. Bom, Renato, então, você está com o .NET desde que era tudo mato, certo? Desde quando era tudo mato. Na verdade, é interessante porque, assim, o .NET surgiu a partir do trabalho de um dos criadores do Delphi, né? Então, eu comecei trabalhando com o Delphi lá em 2001, né? Eu até fiz colegial técnico no METEC. Na época, você aprendia, final dos anos 90, né? VVB ou Delphi, né? Na escola lá que eu estava, acabou sendo utilizado mais Delphi. Fui trabalhar com o Delphi e depois esteve lá por volta de 2004, 2005, a empresa que mantinha o Delphi. Estava passando aí por umas reformulações e estava meio incerto, né? O futuro da tecnologia. Mas o Delphi vive até hoje, né? Vive até hoje. E tem comunidade grande aqui, inclusive, no Brasil, né? Mas a empresa que eu estava na época, o pessoal falou, Bem, vamos para a Java, vamos para a .NET, né? E bem ou mal, né? Assim, desde o começo, né? A Microsoft acabou focando bastante em produtividade, até por ter contratado essa pessoa que veio, né? Do Delphi, né? O Anders Helzberg, né? Que foi depois também o criador até do TypeScript, né? Uma das pessoas chaves aí por trás do TypeScript, né? Mas, enfim, teve essa questão e até eu lembro na época, né? Hoje nem tanto, né? Mas o pessoal brinca, né? Que o pessoal que trabalhava com .NET só sabia arrastar e soltar a componente em tela. E realmente, no começo aí da plataforma .NET tinha muito disso. Porque você tinha VB, você tinha Delphi, tinha orientação a objetos, dava para você aplicar boas práticas, mas muita gente virtualmente ignorava que isso existia, né? Faz parte, faz parte da tecnologia, né? Faz parte. Ó, talvez a gente podia começar, já que esse podcast aqui não puxa sardinha para nenhuma tecnologia. Você até arriscou ali falar alguma coisa do Java, que esse podcast tem um amor especial pelo Java. Eu tenho piadas mil guardadas aqui, mas não vou colocar nenhuma agora, porque senão esse episódio pode ficar pesado. Então, vamos levar isso numa boa. Eu tirei até certificação em Java, lá no final dos anos 2000, né? Então, tinha... Na época da Sun ainda eu fiz algumas provas de certificação e tal, mas depois eu fiquei só em .NET mesmo. Legal, legal. Ó, então, para falar de .NET, vamos falar de .NET no Kubernetes. Certo. Então, .NET no Kubernetes, a princípio era só o .NET Core, porque ele é o que eles portaram para poder rodar no Linux. Sim. Mas hoje já não é mais só isso. Hoje já tem Kubernetes no Windows. Então, quer saber se você já tem alguma experiência com Kubernetes no Windows e o .NET veio, né? Não sei como eu posso chamar, o .NET não Core. Full Framework que eles chamam hoje, né? O .NET Full, .NET Full Framework. Se você tem alguma experiência com ele rodando em Kubernetes no Windows. Na verdade, eu não tive. Minha experiência foi .NET, Linux e Kubernetes. O pessoal até brinca. Alguns amigos próximos meus, né? Que... Um amigo meu, até vou... Não sei se posso mencionar o nome dele aqui. Pode, explana. É isso. Luiz Carlos Faria, né? A gente sempre brinca, né? Quando falam perto dele, não, usar aí .NET com containers Windows, né? Ele torce o nariz, né? E realmente, assim, o que acontece? As imagens para Windows que você gera com .NET são um pouco pesadas, né? E outro ponto aí, né? Eu acabo tendo bastante contato com o Azure, dando consultoria, eventualmente treinamentos também. A gente até acaba orientando o pessoal pelo seguinte. Se você tem a possibilidade, né? De trabalhar com versões mais novas do .NET, vai trabalhar com containerização, eventualmente até utilizar isso no Kubernetes. O ideal é você trabalhar com Linux. Até o custo dentro do Azure, e pelo que eu sei também em outras nuvens, de você utilizar ambientes Linux é menor. E até toda vez que a Microsoft lança uma versão, ela sempre faz um benchmarking, né? Benchmarking é aquele negócio, né? A pessoa sempre brinca que todo mundo joga um benchmarking que o seu produto é mais rápido que os outros. Com certeza. Mas enfim, toda vez que a Microsoft solta alguns benchmarks de coisas que ela fez de uma versão nova em relação à versão anterior, você vê aí uma evolução grande em termos de performance. Considerando o mesmo tipo de cenário, a gente vai indo agora para o .NET 7 e tal, .NET 6, né? Com versão aí estável, sempre tem um ganho bastante grande de performance em ambientes Linux. Então, a própria Microsoft, ela está meio que favorecendo, né? E priorizando que o pessoal da plataforma .NET utilize mais Linux, né? Então, assim, eu não tenho experiência, eu vi algumas coisas, li de cases da Microsoft, até acompanhei em eventos que a própria Microsoft produz. Já teve amigos meus que trabalharam com containers Windows e falaram, olha, é bem mais fácil a vida trabalhar com container Linux, né? Falou, é que não teve jeito. E foi justamente um caso que envolvia legado, né? Mas, assim, eu até como recomendação, né? Se alguém me pergunta, o que você faria se você fosse pegar um projeto do zero? Eu tentaria fazer isso para trabalhar com containers em Linux. Aham, é verdade. E se você já está começando, né? Já começa com o novo, né? Não vai pegar, ah, não, mas é que eu vou, a gente vai conectar aqui. Cara, começa no mais novo possível, né? Dá uma ajuda. A gente acabou de falar isso, dá uma ajuda para o legado. Sim. Para pelo menos o atual durar um pouquinho mais, o pessoal conseguir dar manutenção, ter uma boa performance, como você disse, né? É que até assim, isso acaba acontecendo com toda a tecnologia, né? Quando teve aí essa mudança grande na plataforma .NET, que foi entre 2014 e 2016, você estava numa situação de transição, então não tinha muita ferramenta, muito framework pronto. Então você falava, putz, mas eu dependo de tal solução e não tem ainda. Aí você falava, beleza, vou fazer na versão antiga e tal, mas hoje até com todos os benefícios que você tem de isolamento, de aplicações usando containers, fica até fácil você ir seguro, né? Você optar por fazer isso numa versão mais nova, trabalhando com containers e tendo um mínimo aí de impacto, né? Nas suas aplicações. Legal, legal. Ó, inclusive para você ouvinte ou YouTube espectador, eu escutei essa outro dia. Que não é mais telespectador. Ou é telespectador porque você está vendo na televisão ou em qualquer outro canto. Tem o episódio 60 do Kubecast, que eu falei com o Cristiano sobre exatamente Windows Containers. E ele está rodando, ele conta as experiências dele sobre rodar containers Windows em Kubernetes Windows. Ouve lá. Mas, curtindo o nosso papo, eu concordo com você. Acho que, poxa, a gente tem benefícios, né? De performance. Mesmo que tenham frameworks que, ah, eu tenho mais experiência e etc. Cara, a performance ainda tem que estar lá em cima, nos quesitos, para uma escolha. E a utilização disso no dia a dia, né? A performance vai afetar, provavelmente, o tamanho do seu cluster, a responsividade, ou talvez a velocidade de resposta das suas aplicações. E quando isso começa a crescer muito, né? Você começa... Esses microserviços gremlins, né? Começam a crescer demais. As coisas podem ficar muito mais complexas. E aí você vai para um ambiente clusterizado, ainda por cima. Então, os seus containers estão espalhados por aí. E aí as coisas tendem a dar problemas. Então, se você pode rodar isso numa linguagem que você já tem domínio, né? Que é o .NET. Num ambiente que já está mais provado aí, que é do Kubernetes em Linux, acho que você tem só benefícios a colher, né? Sim, com certeza. E até se você pegar o mercado de nuvem, né? Mesmo que você não trabalhe com Kubernetes, tem soluções que suportam containers no Azure, na AWS, na Google Cloud, DigitalOcean, na IBM, enfim. E muitas vezes, né? O pessoal acaba utilizando esse serviço porque não tem aí um volume gigantesco de transações, não tem um budget alto para você manter as operações com Kubernetes. mas você já consegue sair utilizando containers, né? Já ir se preparando, né? Para quando falar, olha, a gente está aqui numa startup, lançamos o produto, explodiu aí de crescimento de usuários, de vendas, a gente conseguiu aí um investidor bilionário para o que nós lançamos, né? Todo mundo sonha com isso, né? Aí você já vai estar minimamente preparado e falar, olha, acho que agora agora é o caso, vamos aí utilizar Kubernetes e o trabalho nosso tende a ser menor porque nós já estamos aí habituados, né? Utilizar containers no dia a dia. Verdade, legal. Falando em Azure e Kubernetes, hoje a gente pode rodar Kubernetes, a gente já poderia rodar Kubernetes em qualquer lugar, mas a gente tem os Kubernetes gerenciados, né? Sim. que também a gente tem em quase qualquer canto. Qualquer cloud que se preze hoje tem a sua oferta de Kubernetes gerenciado. E não é diferente para o Azure, que tem o AKS, Azure Kubernetes... Service. Service. Service, show. Acertei! E ele tem o AKS, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. O que de repente o AKS... Hoje as pessoas tendem a escolher nuvens por causa dos serviços anexos. Então, você vai para uma nuvem porque aqueles serviços satélites, você já utiliza, já tem alguma intimidade, etc. O que poderia favorecer, alguns pontos para favorecer a escolha do Azure para rodar o seu Kubernetes lá, já que você podia rodar em qualquer lugar. Você tem alguns pontos desses que seriam legais a gente ressaltar? Sim. Tem alguns pontos aí que a gente pode destacar. Muita gente no mercado utiliza, por exemplo, o Azure DevOps para particiar ICD, automação, gerenciar projetos também com Azure Boards, né? E, no caso, se você pegar o Azure DevOps ou mesmo até o GitHub Actions, o GitHub faz parte aí do grupo de empresas da Microsoft aí do ecossistema, né? Essas soluções, elas têm uma forte integração com a Azure. Não significa que tem vários cases aí de mercado, grandes bancos até mesmo, utilizando o Azure DevOps com a AWS ou com o Google Cloud, por exemplo. Mas a integração com a Azure sempre tende a ser mais facilitada, né? Você já tem... Você vai, sei lá, criar um pipeline, você usa um template pronto, você já aponta para a sua assinatura do Azure, escolhe aonde que você vai estar fazendo o deploy, pega o recurso que já está criado. Então, para o pessoal que trabalha com DevOps, isso acaba ajudando bastante. Mas tem outros pontos, né? Muitas empresas já estão acostumadas a trabalhar com AD, né? Com Active Directory para gerenciar, permissionamento, controlar usuários, fazer todo esse tipo de tarefa. O AKS tem uma integração forte com AD. Então, uma empresa que já tem experiência aí de anos utilizando o AD, daí fala, poxa, vamos utilizar a nuvem Microsoft, o AKS, como que fica? Tem uma integração bem interessante, então você acaba ganhando em produtividade por conta de ter essa integração forte, né? E você... Claro que você vai ter que estudar um pouco, ver as opções oferecidas, mas você não vai perder lá um conhecimento que já está acumulado ao longo dos anos, né? Você vai acabar ganhando tempo com isso e tirando proveito aí desse tipo de integração pré-existente, né? Legal. E facilitando um pouco aquelas tarefas chatas operacionais, né? Sim. Que ela não só atrasa e consome um tempo, mas como chateia, né? Ter que ficar refazendo, mesmo que você crie automações, ter que ficar corrigindo isso, atualizando, já é nativo. Eu concordo com você, acho que o nativo sempre tende a ser melhor, né? Já é nativo. Sim, sim. Porque até muitas vezes, né, sei lá, você vai para outra nuvem, mas daí você fala, tá, mas a gente precisa utilizar o AD, vamos manter isso, mas, claro, vai ter aí suporte, mas você vai falar, putz, mas e se eu fosse para o Azure? Provavelmente seria bem mais fácil, você ia ter menos etapas. Claro que você vai automatizar isso, sei lá, usando terraform, linha de comando, mas o trabalho, quando você já está num ambiente que é da própria Microsoft, tende a ser bem mais facilitado, né? E todo mundo busca sempre, dentro do possível, a maior produtividade. Legal. Você acha que o Azure DevOps, ele surfou uma onda da adoção do VS Code? Eu não sou desenvolvedor, então essa não é a minha praia, mas pelo menos as pessoas que eu vejo, a adoção do VS Code aumentou vertiginosamente e o Azure DevOps veio junto com isso, com essas integrações e tudo ficava muito mais fácil e a pessoa via tudo, tem até o terminal lá dentro e tudo funciona muito bem. Sim, eu acho que, na verdade, no fim das contas, o Visual Studio Code serviu para o pessoal ver, quando a Microsoft, lá em 2014, teve aquela série de anúncios, Microsoft loves Linux, tudo isso, né? O que acontece? O Visual Studio Code serviu para tornar a Microsoft mais popular. Muita gente que torcia o nariz para a Microsoft no fim se rendeu ao Visual Studio Code, que é uma ótima ferramenta, né? Você está mais habituado com o ambiente de operações, seja uma pessoa de operações, de desenvolvimento, um DBA, alguém que trabalha com inteligência artificial, praticamente todo mundo, hoje, utiliza o Visual Studio Code, né? Você tem plugins, então, é um ecossistema aí bem completo aí e, vamos assim dizer, bem vibrante, né? Tem sempre gente desenvolvendo coisas novas. Verdade. Então, isso acabou ajudando a melhorar, entendo eu, né? A imagem da Microsoft. O Azure DevOps, na verdade, ele teve aí mudanças de nomes aí ao longo dos anos, né? Teve uma época que se chamava Visual Studio Online, depois mudou para VSTS, né? Visual Studio Team Services e, depois, finalmente, acho que foi em 2018, se eu não me engano, final de 2018, o nome foi alterado para Azure DevOps. Então, assim, sempre foi uma solução bem completa, mas, assim, acho até que na época, né, em que se chamava Visual Studio alguma coisa, né? Que foi online, depois virou VSTS, dava uma impressão que ficava muito preso em .NET, né? Então, de repente, se você apresentava, assim, numa reunião, olha, temos aqui o Visual Studio Online, o Jenkins e outras soluções. Quem não conhecia tanto vai falar, ah, não, mas isso daí deve ser algo só para o pessoal de .NET, Windows. Mas não faço .NET, né? E meio que jogava contra, né? Então, a Microsoft, obviamente, que acabou percebendo isso, né? E renomeou o produto. Ainda assim, o nome Azure DevOps sugere que você só trabalha com Azure, o que não é verdade, né? Você consegue trabalhar bem com qualquer aí dos principais providers do mercado. O pessoal até se impressiona, né? Porque não é tão comum aqui no Brasil, mas você tem lá os virtual environments do Azure DevOps, né? Que são comuns ao GitHub Actions, também as imagens que ele sobe para montar o ambiente de execução de CISD, né? E tem uma série de ferramentas pré-instaladas. Então, tem ferramentas da AWS, da Google Cloud e tem até da Alibaba Cloud, né? Não é tão comum aqui no Brasil, né? Mas no mercado asiático é bastante forte. Eu já vi até propaganda em jogo de futebol, né? Aparecer Alibaba Cloud nas placas publicitárias, né? E claro, o que o pessoal faz pensando no mercado asiático, né? Mas pode ser que venham aqui também para o Brasil, né? Uma jogada boa, né? Então, quer dizer que o Azure DevOps só funcionou por causa do DevOps também. Bem pensado. Brincadeira. Não, mas acabou assim, dava o nome em si... Tirou essa impressão, né? Ficava muito preso, né? Porque eu não via ninguém que trabalhava com Java e falava olha, estou trabalhando aqui com Visual Studio Team Services, né? Ou Visual Studio Online, né? Geralmente o pessoal ah, estou usando Jenkins ou outra solução aí, né? Então você fala bem, o pessoal está usando algo que é open source e tal. Mas enfim, no final das contas ajudou a dar uma popularizada, né? E você vê que outras empresas começaram também a utilizar, mas não era impeditivo ainda quando tinha o nome Visual Studio no serviço de você trabalhar com Java, com Node, com Python, né? Só que o pessoal também teve essa sensibilidade, né? Porque você deixa o nome muito atrelado a um tipo de tecnologia específica e aquilo, acho que até quando na hora de decidir, né? Alguém tomar a decisão, bater o martelo e falar olha, vamos utilizar isso. Acaba jogando um pouco contra, né? Verdade, verdade. É, acho que a flexibilidade é sempre melhor, né? E é engraçado porque eu encontro muitos ops então os devs já é normal mas eu encontro muitos ops que estão utilizando cada vez mais o VS Code, né? Para escrever o Terraform, para escrever os YAMLs, para escrever os playbooks do Ansible, por aí vai, né? Então tem uma turma que nem era desse nicho das IDEs aí e que está utilizando e super funciona, né? Super tem plugins e que trazem esses... Que traz Lint, né? Que é maravilhoso para YAML que vai trazer essas validações para você já ali para facilitar, facilitar esse dia a dia, né? Sim, no fim das contas, assim a Microsoft anuncia, né? o Visual Studio Code como um editor de código, né? Mas, assim, você instalando uma série de plugins, extensões já é praticamente uma IDE, né? Já é. E mesmo para o pessoal de infraestrutura, sei lá, se tem alguma coisa feita em Bash, em PowerShell, você consegue fazer... executar fazendo debug aquele script, né? Então, antigamente era algo que você tinha lá um editor de texto você colocava e falava vou rodar aqui deixa eu dar uns prints aqui para saber que aconteceu tal coisa, né? E vão torcer para funcionar, né? Então, no fim das contas eu acho que até esse tipo de coisa que estava bem comum, né? No dia a dia de desenvolvedor de você fazer debug de você depurar o seu código é um tipo de técnica que acabou até se popularizando, né? Com o pessoal de operações e de infra, né? Legal, verdade. Por falar em debugar a gente parte aí ou talvez já é comum para a maior parte das pessoas os microserviços mas microserviços trazem seus benefícios mas trazem com eles a dificuldade de debugar, né? A dificuldade de encontrar qual é a raiz do problema às vezes nem aonde onde está acontecendo esse problema e talvez é aí que entra o tracing, né? O tracing traz esse contexto o caminho da API das chamadas aí que estão passando pelo seu ecossistema aí que inclui o Kubernetes que inclui seus containers que inclui suas aplicações .NET como que tem sido isso para você no dia a dia tratar esse tracing encontrar a raiz dos problemas o que você tem utilizado no dia a dia para esse contexto, né? De encontrar os bugs no dia a dia saindo ali da IDE as coisas já estão rodando para onde que eu vou? Então, você tem aí soluções de mercado, né? Se pegar no Azure e você tem lá o Application Sites junto com o Azure Monitor, né? Legal. Então, uma solução aí proprietária do Azure e tem o CloudWatch da AWS aí você tem NewHellic e Dynatrace e o trace na verdade, né? você procura logar as comunicações entre aplicações então você vai ter API REST você vai ter site mandando mensagem para algum job você precisa saber como que está sendo essa comunicação, né? Registrar o que está acontecendo, né? Porque você monitorar uma aplicação isolada beleza tem uma série de técnicas tem serviço que faz isso mas tem a interação entre as aplicações mas é importante você visualizar isso então eu já utilizei bastante o Application Sites e de uns tempos para cá comecei a procurar estudar um pouco mais sobre projetos da CNCF da Cloud Native Computing Foundation e daí me deparei com o OpenTelemetry que é uma solução que procura fornecer esse tipo de resposta OpenTelemetry na verdade assim ele o pessoal muitas vezes você vai lá no Landscape da CNCF você vê alguma coisa lá você fala beleza é um serviço e provavelmente eu vou instalar isso num cluster Kubernetes tem até um operator que você instala no Kubernetes mas assim OpenTelemetry na sua essência ele é um conjunto de bibliotecas que você adiciona nas suas aplicações ela segue um formato padronizado e daí o que acontece você tem duas aplicações se comunicando via HTTP por exemplo então claro quando você ativa o OpenTelemetry nessas aplicações ele vai adicionar headers algumas informações para identificar aquela transação então você consegue daí com o OpenTelemetry configurar isso com relativa facilidade e em cima disso também você consegue customizar uma série de coisas então muita gente utiliza por exemplo RabbitMQ e Kafka soluções para mensageria eventos então o próprio OpenTelemetry tem estruturas que você fala putz mas estou em .NET ninguém desenvolveu nada nenhum plugin nenhuma extensão para você registrar comunicação entre aplicações usando a MQP do RabbitMQ ou de repente utilizar Kafka como eu faço você consegue customizar isso com OpenTelemetry e um ponto que eu achei bastante interessante como eu já trabalhei bastante com Application Sites até percebi a Microsoft começando a se preocupar com isso mas não é algo exclusivo da Microsoft se vocês consultarem a Dynaprace a NewHellic a própria AWS com CloudWatch o pessoal está procurando nessa parte de monitoramento de aplicações que envolve também tracing adotar o OpenTelemetry como um padrão de mercado como seria isso você vai ter a sua aplicação você adiciona pacotes bibliotecas do OpenTelemetry para fazer instrumentação que é necessária para implementar tracing distribuído nessa comunicação mas daí você tem a opção de exportar o que o OpenTelemetry coleta para o Application Sites para o Dynaprace para o NewHellic para o CloudWatch eventualmente também você fala ah não mas eu quero usar uma solução CloudNative você tem o Yeager que é bastante utilizado para tracing distribuído então muitas vezes até vendo palestras mesmo conversando com pessoas você fala ah beleza a gente usa aqui tem o tracing aqui a gente consegue monitorar a transação mas é o tipo de coisa que pode ser útil até mesmo num cenário de fraude e fraudes acontecem principalmente quem está exposto aí na internet você tem toda a comunicação ponta a ponta entre diferentes aplicações então é o tipo de coisa que você consegue visualizar com facilidade pesquisar isso rapidamente com o que o Yeager por exemplo oferece pode ser útil até mesmo até mesmo né como já foi falado num cenário de fraude de repente para você identificar aí gargalos de performance também ou mesmo você falar beleza está legal mas tem tudo isso aqui envolvido e a gente precisa já começar a projetar o que faremos no futuro até para dar conta de uma demanda crescente né então tudo isso acaba sendo útil quando você fala de log de monitoramento de observabilidade o pessoal a primeira coisa que vem à cabeça é problema né você está monitorando para ver se está tudo errado ou não mas na verdade o tipo de coisa até que ajuda você né a trabalhar de uma maneira proativa evoluindo o que você já construiu sim com certeza pelo fato do open tracing open telemetry ele ter sido criado justamente com esse objetivo né de ser uma padronização e de serem módulos que você pode input diretamente lá na aplicação isso vem na minha opinião muito próximo do que a gente já falava há um tempo atrás de ownership então do desenvolvedor ele ainda ser dono da aplicação não estou falando que é só ele mas que ele ainda ser dono da aplicação dele ainda entender e poder passar para o sistema para o ecossistema como aquela aplicação é monitorada quais são os pontos que são importantes e como isso é levado adiante como você vê isso na prática dos desenvolvedores dessa responsabilidade né sendo um pouco mais compartilhada um pouco mais compartilhada com o desenvolvedor que ele vai estar incluindo módulos e utilizando eles dentro da própria aplicação e passando para eles como monitora minha aplicação como que você entende essa aplicação como você acha isso no dia a dia então monitoramento antigamente era bem aquele negócio você pegava fazer sua aplicação jogava lá para o pessoal de infra e o pessoal de infra que se virasse para determinar o que estava acontecendo e no máximo você tinha logs lá mas é aquele negócio você logava as coisas nem sempre o log era algo realmente útil quando um problema acontecia você falava putz mas olha o que está sendo logado aqui não vai ajudar a gente em nada então assim o que eu vejo dessa iniciativa que está por trás do Open Telemetry é que assim o primeiro foco é padronização porque a gente falou de aplicações se comunicando mas se você pegar uma empresa grande uma empresa média pequena normalmente você tem aquela stack que é escolhida para desenvolver aplicações e dificilmente vai fugir daquilo mas você pegar uma empresa maior que tem várias equipes trabalhando em paralelo o pessoal muitas vezes acaba apelando para outsourcing contratando empresa também para construir porque tem a demanda não tem gente suficiente você vai encontrar aplicações construídas em tudo quanto é plataforma e o que eu vejo daí assim a ideia do Open Telemetry é fornecer uma padronização e até uma coisa que eu percebo é o seguinte olha o pessoal de Java desenvolver uma biblioteca que você consegue logar toda a interação que acontece com Postgres com MySQL com MongoDB o que acaba acontecendo o próprio pessoal das outras stacks vai usar isso como inspiração para desenvolver isso e você vai falar putz olha que legal o pessoal criou já essa essa solução aqui então vamos utilizar isso eu estava vendo por exemplo uma coisa que eu sempre reparo na plataforma .NET o pessoal do Postgres se é uma versão nova do .NET eles se preocupam sempre por ser uma solução open source por ter bastante gente que usa .NET de fornecer o suporte para a versão mais recente então vai ser .NET 7 dias depois já vai ter um provider novo feito lá pelo pessoal do Postgres para isso e a mesma coisa com o Open Telemetry eu estava dando uma pesquisada outro dia o pessoal criou pacotes para você trabalhar com Java para você trabalhar com Node criou também para .NET então as próprias empresas que estão vendo o Open Telemetry tem investido nele e daí eu acho que tudo isso até já contribui para que o desenvolvedor fale putz o que o pessoal de Outra Stack faz aqui para implementar monitoramento tracing utilizando essas tecnologias daí você fala pô o pessoal está fazendo isso tem alguma coisa para a minha stack tem então isso já incentiva o pessoal a procurar implementar boas práticas tentar monitorar coisas que são relevantes lá para os processos de negócio e construir algo que o dia que der um problema ou que você tem que analisar o que está acontecendo você não fale olha o pessoal implementou algo aí que a informação que está aqui não serve para nada vai ter informação relevante e o debug fica muito mais assertivo porque o log está te apontando exatamente qual que é o problema ou para onde aquela transação foi ou onde ela morreu sim sim então é aquele tipo de coisa você acaba melhorando aplicando coisas que já foram testadas com outras plataformas e isso com certeza vai gerar um projeto e um produto de maior qualidade de maior qualidade com certeza com certeza é verdade eu entendo que muita gente está no está no meio do furacão e a telemetria observabilidade logs monitoração ela é para resolver os problemas ali para apagar o incêndio beleza mas continua persegue essa meta porque você pode trabalhar na evolução justamente caçando o novo gargalo e indo resolver e indo atrás do próximo e por aí vai é o serviço infinito a melhoria tem que ser contínua e tem que começar ela nunca acaba e provavelmente isso é uma boa ferramenta para você ter ali os insights disso sim mesmo o pessoal de e-commerce sempre fala isso por exemplo vai ter a Black Friday logo terminou a Black Friday acho que normalmente o pessoal tem uma semana de folga para dar uma desestressada e em dezembro já começa o planejamento para a próxima ainda tem o planejamento do final do ano e não é só essa questão de como a gente já falou de observabilidade não é só você fazer isso para apontar o culpado de alguma coisa é um importante meio para você evoluir você observando o que está acontecendo e falar olha se continuar essa tendência a gente vai precisar de mais recursos computacionais vai ter que otimizar as aplicações então é um bom ponto para se focar em questões desse tipo é verdade legal legal que da hora bom Renato eu sei que você também tem e para você que está ouvindo e ainda não foi assistir ou nunca viu nenhuma live do Renato ele tem algumas sobre dicas e truques então eu queria saber se você tem alguma dica ou algum truque aí na manga para quem quer rodar .NET no Kubernetes se tem aquela dica fácil tipo cara dica de ouro não rode .NET Kubernetes brincadeira qual seria uma boa dica que você teria aí para a turma uma coisa que eu sempre vejo que o pessoal olha fiz um deploy aqui mas parece que não está indo bem não subiu não está executando tem uma ferramenta gratuita que é o K9S então K9S você instala via linha de comando se você estiver no Windows muita gente que desenvolve em .NET usa o Visual Studio em Windows mas o ambiente Linux você pode instalar o K9S você se conecta lá no seu cluster e você consegue logar nos pods daí ver os containers que estão lá e claro se você emite log você consegue ver daí que olha está chegando alguma coisa para minha aplicação e está processando ou então putz eu subi a aplicação mas parece que não vai está dando crash de cara você consegue facilmente visualizar isso com essa ferramenta então assim como desenvolvedor eu acho que é uma ótima ferramenta uma ferramenta gratuita multiplataforma também você consegue ver o que está acontecendo daí claro você fala putz esqueci de criar tal coisa não tem um secret está faltando uma string de conexão aqui então você bate o olho você vê que foi gerado o log por isso que é importante você fazer esse tipo de coisa porque você conecta lá você visualiza rapidamente você bate o olho e já sabe putz fiz tal coisa errada deixa eu corrigir aqui em poucos segundos você salva sua pele e vai estar escrito lá no log você chumbou o endereço para o banco de dados em local host parabéns quem nunca fez isso quem nunca ou como um amigo meu até não vou falar com a empresa que foi mas assim ele avaliava os candidatos arquiteto e daí ele falou assim olha era uma vaga para tech lead daí eu pedi até para ver o github das pessoas e tinha um profissional que subiu uma string de conexão não lembro de qual nuvem agora era um banco de dados que falou putz o cara fez isso vamos ver se pelo menos ele excluiu o recurso porque ele deve ter feito isso para teste aí ele falou putz eu consegui me conectar ele avisou o cara mas falou olha acabei não contratando no final do mês o cartão de crédito ia lembrar ele que ele deixou lá pois é e se tivesse algo importante também com certeza alguém já teria dado um drop muito provavelmente percebendo que estava a conexão lá verdade verdade pode crer Renato obrigado vamos chegando ao final aqui mas eu quero passar pelas nossas recomendações desse episódio e eu queria saber qual é a sua recomendação para a galera poder relaxar um pouco e esquecer um pouquinho de Kubernetes K9S .NET essas coisas que pagam a conta dos nossos streamings e etc então dá a sua recomendação para a galera e a gente coloca aqui na descrição show de bola eu gosto bastante de NBA eu comecei a assistir NBA lá no começo dos anos 90 e acho que agora em setembro ou outubro deve recomeçar então vale a pena vocês acompanharem eu mesmo às vezes estou assistindo um jogo de NBA daí eu falo deixa eu mexer em alguma coisinha mas acaba ajudando a tornar o momento mais leve mas tem bastante coisa que eu posso recomendar também eu gosto bastante de assistir documentar documentários então estou vendo um documentário uma série na verdade documental sobre história eu gosto bastante do assunto chama Al Andaluz está no History então mostra lá da época em que Portugal e Espanha foram países árabes então é interessante a gente trabalha na área de tecnologia e um desses episódios até o pessoal falou bastante sobre isso que é a invenção do zero dos algarismos indo-arábicos se não tivesse inventado isso a computação como a gente vive hoje seria muito mais diferente imagine você fazer contas com algarismos romanos verdade que legal tá bom que da hora está no History esse tá no History legal então vale a pena se eu não me engano passa quinta-feira à noite se eu não me engano vale a pena pra quem gosta de história é bem interessante muita gente aqui no Brasil tem ascendência portuguesa espanhola então você muitas vezes ignora como que foi seu passado e isso acaba mostrando que aconteceu bastante coisa e a gente é meio que herdeiro disso tá bom legal vou pegar minha parte nessa herança aí show que legal olha eu tenho uma recomendação que é um filme ele está no Star Plus e se chama Três Anúncios para um Crime eu sei lá como é que é o nome em inglês mas é tipo isso traduzido é que as vezes o pessoal traduz acaba sendo totalmente nada a ver é exatamente mas eu sei que o nome é mais ou menos isso Three Billboards para alguma coisa Três Anúncios para um Crime é um filme muito bom é um filme meio policial só tem gente grande e a atriz principal é a Frances MacDonald é um filme muito legal aborda bem a relação das pessoas é um filme policial investigativo e como as pessoas lidam com o luto que eu acho curioso talvez não sei se essa palavra é certa mas é curioso como cada um validado do seu próprio jeito ou de um jeito com cada luto e etc é um filme muito bom eu recomendo muito assistam depois me conta se você gostou tá bom muito obrigado muito obrigado Renato novamente muito obrigado pelo seu tempo eu sei que é precioso que você está compartilhando aí com a gente muito obrigado para vocês que ouviram até agora Renato quer deixar seus últimos recados aí para a turma onde é que elas te encontram onde elas podem falar com você show de bola bem pessoal acho que a principal rede que eu uso pelo menos aí profissionalmente hoje o linkedin como praticamente todos que estão acompanhando aí o podcast né estou sempre em lives aí no canal .net no canal Coding Night né então fica o convite aí para vocês acompanharem o Ezra na prática que eu sou um dos instrutores né também tem lives aí que acontecem a cada 15 dias então vale a pena vocês acompanharem a gente fala obviamente bastante de Azure mas acaba entrando também em outros tópicos como Kubernetes DevOps tem treinamentos gratuitos lá no YouTube então vale bastante a pena vocês acompanharem eu tenho um blog também no Medium né renatogoff.medium.com estou sempre postando coisas do .NET e quando sobra um tempinho também falando alguma coisa de Kubernetes de Cloud Native então quem tiver interesse em acompanhar é conteúdo gratuito fiquem à vontade ok legal legal pessoal eu vou deixar esses links aqui na descrição tá bom para você que está vendo o vídeo está aqui em algum canto para você que está ouvindo só está na descrição do episódio tá bom muito obrigado Renato muito obrigado pela quantidade de conteúdo tá bom se você nunca viu nenhum conteúdo do Renato parabéns a partir desse momento você tem uma série bem grande porque tem muito conteúdo tem no blog tem vídeo tem áudio tem em todo canto pessoal tá bom muito obrigado para você que nos ouviu até agora não esquece de compartilhar com seus colegas para mensagem chegar mais longe para curtir aí para o nosso chefe saber que nosso trabalho não é em vão e é isso até a próxima pessoal valeu tchau 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 Obrigado.